Oi! Todo mundo querendo saber o que vai ser? Ah, você já sabe, eu já contei no último vídeo, é... Vocês escolheram e eu tô aqui pra mostrar pra vocês como é que é o passo a passo dessa montagem, porque a técnica você já sabe. Então vamos só à arte da montagem e como é que a gente deve fazer tudo numa boa pra montar o quê? Um caminho de mesa assim, dessa forma, um pouquinho diferente, mais comprido. Quer aprender? Quer, quer, quer. Então, vem. Bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, muito boa noite pra quem é da noite. Chegou agora, cansadinho, 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 ateliê. Cláudio Velázio se apresentando pra mais um passo a passo. Bem, turma, como eu já ensinei a fazer o joguinho americano, a técnica é a mesma, tá? Só que a composição vai ser diferente. O que que eu fiz? Aqui, ó, nesse aqui, ó. Eu ainda não... Eu vou fazer isso junto com vocês, porque eu ainda não fiz, não. Vocês sabem que eu sou meia louca, né? Então, eu disse pra vocês que a gente poderia fazer o caminho de mesa, a gente pode fazer o caminho de mesa, sem problema nenhum. Só que eu ainda não fiz. Então, em vez de fazer o protótipo, mostrar pra vocês e agora fazer, eu vou fazer direto junto com vocês, tá bom? Então, o que que eu fiz? A única dificuldade aqui é saber qual que vai pra cima e qual que vai pra baixo. Então, o que que eu fiz? Eu fiz três com esse aqui virado pra cima, tá? Porque esse aqui é o meu... Os dois têm que ser principais, como eu disse pra vocês. Por quê? Porque uma beirada vai pra cima. Então, você não pode usar um tecido que supostamente vai ficar na parte de baixo, ó. Esse aqui, ó, que supostamente vai ficar na parte de baixo, você não pode usar um tecido vagabundo. Você tem que usar um tecido bom. Por quê? Porque uma parte dessa vai vir pra cima. Então, não pode ser um tecido vagabundo. Então, para fazermos com que essa pétala aqui, tá? Ó, essa aqui, ó, fique pra cima. Nós vamos fazer primeiro, ó, que essa aqui, ó, essa mais bonita aqui fique pra cima, fica aqui nessa parte aqui. Nós vamos fazer assim, ó, manta embaixo, tá? Manta embaixo. O tecido de fundo embaixo, virado pra você. Vai ser assim, ó. Deixa eu inverter aqui, ó. A manta aqui embaixo. O tecido amarelo virado pra você. E esse tecido que você quer que ocupe essa maior parte aqui, ó, virado pra baixo, tá? Então, direito com direito. E aqui você vai fazer o molde do círculo. Vou trabalhar agora com o círculo, gente, de 22 de diâmetro. Em vez de 21 e meio, quando foi o outro, vou trabalhar com 22, tá bom? E você vai desenhar aqui o círculo. Desenhou o círculo, gente? Direitinho, desenhou o círculo? Você vai passar uma costura direta, ó. Sem deixar nenhuma beirinha, sem deixar nada pra desvirar. Você vai passar tudo. Depois você passa um zigue-zague pra... É... Botar isso aqui mais resistente. Passa um zigue-zaguezinho na ponta. Fez isso, tá? Recortou e fez isso. O que você vai fazer, gente? Todo círculo precisa dar um monte de piquezinho do lado. Senão, na hora de você desvirar, fica enrugado. Então, você vai vir aqui, ó, e vai fazer um monte de picotezinho aqui. Quem quiser, gente, em vez de fazer isso aqui, em vez de fazer o zigue-zague, pode cortar com a tesoura de picotar. Eu não corto, por quê? Porque haja mão. Essa tesoura é muito dura. Então, eu prefiro fazer assim e manter meus dedos saudáveis. Tá? Cuidado, ó, cuidado pra não atravessar a linha. Não pode atravessar essa linha aqui, ó. Senão, você vai dançar. E vai dançar bonito, tá? Então, olha só. Você fez os piquezinho nele todo? Agora, o que você vai fazer? Lembra do quadradinho? Nós temos que ter um quadradinho. Esse quadradinho aqui é 15 por 15. Por quê? Porque nós vamos fazer, ó, esse quadrado aqui, ó. Onde nós vamos fazer esses gomos aqui, tá? Então, pra isso, nós temos que fazer um quadrado aqui dentro. Então, eu tô trabalhando com um quadrado de 15 por 15 em cima de um quadrado de 20... De um círculo de 22. Vou botar mais ou menos aqui, ó. Porque eu tenho que fazer um rasgo aqui, ó. Não pode ser aqui. Senão, você vai estragar o seu trabalho. Um rasgo aqui, ó. Para podermos virar isso aqui. Então, você vai separar, ó. Separar o tecido de baixo do tecido de cima. Tá? E fazer um furo. Pra você poder passar a tesoura. De preferência, a tesoura pequena, tá, gente? Mas a minha sumiu. A minha tesoura tomou doril. Ó, aí você vai fazer um cortinho aqui. E desvirar tudo isso aqui, ó. Ó. Pega a ponta aqui, ó. E desvira. Cuidado, gente, na hora de desvirar. Por quê? Porque esse corte aqui, ele é muito sensível. Então, se você puxar com muita força, ele vai abrindo, tá? Então, vai devagarinho pra ele não esgarçar. Tá bom? Ó. Tirou. Olha como é que ele vai ficar, hein? Desenrola ele todinho, ó. Um pauzinho, um pauzinho. Pode ser um rachi se você tiver em casa. Ou se não, vai numa casa aí de fechadura que vem disso aqui, ó. Isso aqui é aqueles pauzinhos de você botar nos móveis. Tá? É que eu tenho isso aqui porque eu tenho virador de boneca. Aí, eu tenho esses pauzinhos aqui, ó. Depois, você vai passar. Passar aqui direitinho. Pra ficar bem bitinho. Tá? Ó. Virou. Você vai em reserva. Tá? Agora, gente, eu fiz um assim, ó. Com rasgo aqui. Agora, eu vou ter que fazer um com rasgo do lado de cá. Como é que eu vou fazer isso? Na hora de montar o meu tecido, ó. Na hora de montar o meu tecido. O que que eu vou fazer? Inverter as posições. Vou colocar aqui, ó. O colorido pra baixo. E o amarelo, ó. O colorido pra baixo. E o amarelo pra cima. Direito com direito. Ó. Como eu não sei ainda quantos gomos eu vou fazer, tá? Depois que eu terminar, no início do vídeo, eu coloco a quantidade de gomos. Como eu ainda não sei, então, eu fiz três. Eu fiz seis gomos desse aqui. Assim. E vou fazer três gomos desse aqui. Eu chamo de gomo. Não deixa de ser um gomo, né, gente? É. Tá? Então, botei aqui. Vou vir com a manta. Ou se você preferir, ó. Corta aqui primeiro, ó. Segura aqui o tecido. Pra você não ficar com muito pano trabalhando. Ó. Segura aqui bem o tecido. Estipula aqui uma distância aqui, ó. E corta pra você não trabalhar com tecido muito grande. Vou cortar aqui, ó. Ó. Tá? Pronto. Pronto. Aí, vou trabalhar só com esse pedaço aqui, ó. Em vez de trabalhar com esse pedaço enorme aqui de tecido. Aqui. Gente, eu tô fazendo assim porque eu ainda não sei quantos gomos eu preciso. Se eu já soubesse quantos gomos, eu já cortaria tudo de uma vez só. Pra você ver. É assim que a gente faz um protótipo pra vocês. Depois dá tudo mastigadinho pra vocês. Mas tô fazendo essa aula assim pra vocês verem como é que dá trabalho montar uma aula pra vocês. Fez essa parte? Vem com a manta acrílica. Isso aqui não é manta resinada, hein, gente? Isso aqui é manta acrílica. Ela é fininha. Eu coloco essa manta porque eu acho melhor do que a R1 e a R2. Porque a R1 e a R2, ela fica dura. Essa aqui não. Ela fica bem maleávelzinha, ó. Tá? Então, eu prefiro trabalhar com ela pra fazer esse tipo de caminho de mesa. Pra tapete, eu uso a R2 ou a R1. Tá bom? Você pode usar até o forro bel pra tapete. Mas o forro bel é bem mais caro. Tá vendo, gente? A diferença? Ó. Essa aqui ficou, ó. A manta, o amarelo e o colorido. Aqui vai ficar a manta, o colorido e o amarelo. Tá bom? Vou costurar aqui em cima, igual que eu fiz lá de todos eles, de todos os três. Vou recortar e vou passar o zigue-zague, igual que eu fiz aqui, ó. Costurei, cortei, passei o zigue-zague e depois vim dando picotinhos em volta dele todo. Aí, turma, já fiz, tá? Agora, vamos ver aqui onde é que eu vou fazer. Ó. Fazer o corte bem aqui. Então, separa o tecido de baixo. Ó. E vamos cortar aqui um pedacinho, ó. Ó lá, um pedacinho pra cá. Ó. Desvirar. Eles ficam iguais, pessoal. Mas a diferença são os cortes onde você fez. Pra desvirar. Porque se você for desvirar por esse lado aqui, ó, não vai ficar muito bom. Tá? Por isso que eu faço assim, boto a manta de um lado e no outro eu boto a manta do outro lado. Tá? Ó. Um corte ficou do lado de cá e um corte ficou do lado de cá. Pode cortar por aqui se você quiser. Só não aconselho. Pronto. Vou desvirar tudo e já mostro pra vocês. Bem, turma, já passei. Tá vendo, ó? Os dois que tem, ó, o rasguinho pra cima, o que que eu vou fazer, ó? Pegar o meu quadrado. Aqui, o meu quadrado, tá? E vou fazer um quadrado aqui no meio. Canetinha que apaga, tá, gente? Canetinha que apaga, senão vocês vão acabar com o tecido, ó. Fazer uma linha. Ó, um quadrado, que eu não sei qual lado que eu vou colocar, acho que esse aqui e outro ali. É, ó. Quadrado aqui. E outro quadrado aqui encaixadinho. Gente, se você encaixar a parte de baixo, você encaixa a parte de cima. Não tem mistério, ó. Encaixou aqui? Você encaixa automaticamente ali, ó. Passa a linha. Ó. O que que você vai fazer aqui agora, ó? Juntar essa linha com essa linha aqui, ó. Esses bicos aqui, ó. Tá? Ó. Esse bico com esse biquinho aqui. E esse bico com esse bico aqui, ó. E vamos passar uma costura aqui. Tá bom? Bem, turma, ó. Prendi. Tá? Passei a costurinha. Ó, os furinhos ficaram tudo pra baixo. Agora aqui, ó. Desse lado aqui, eu vou colocar o outro, ó. Tá? Aqui, ó. O furinho aqui, ó. Direito aqui, ó. A marquinha tá aqui. E a marquinha tá aqui. Vamos juntar as duas marquinhas. E fazer a mesma coisa. Ó. Juntar aqui com aqui. E passar uma costurinha aqui, ó. Que aqui vai abrir. Ficando aqui certinho, ó. Tá bom? Aqui, turma. Tá? Coloquei, ó. Ficou bem certinho aqui o meiozinho. Ó. Meiozinho bem certinho. Agora com aquele outro. Tá? Que a gente fez o furinho do lado de cá. Nós vamos encaixá-lo aqui, ó. Ó. Aqui. Vamos fazer o quadrado aqui. Vamos lá, ó. Fazer o quadrado aqui. Aqui, ó. Gente, vocês podem fazer... Aqui do jeito que vocês quiserem. Eu tô fazendo... Nesse sentido, tá? Mas vocês podem fazer... Da forma que vocês acharem melhor. Todos eles no mesmo lado. Do mesmo jeito. Eu que tô inventando aqui, tá? Mas vocês podem fazer todos eles da mesma maneira. Com esses gominhos aqui, ó. Tudo pra cima. De uma forma só. Esse aqui, não. Eu quero fazer o meio liso. Com as pontinhas viradas pra cá. Tá? Aqui a pontinha virou no amarelo. E aqui a pontinha vai virar na laranja. Então, ó. Vamos pegar aqui, ó. Essa parte aqui. Colocar aqui. E essa parte aqui, ó. Bem aqui, ó. Tem que ficar bem certinho aqui, ó. Colocá-la aqui, ó. Com a linha, com linha. Porque quando a gente abrir, ó. Ela vai ficar assim, ó. Vendo? Ó. Então, aqui tem que ficar bem certinho pra quando a gente abrir aqui, ó. Esse gominho ficar assim, ó. Vai ficar bonitinho, vai? Bonitinho, feinho melhorado. Então, eu vou costurar esses dois aqui e já volto. Aí, turma, ó. Tá vendo? Aqui ficou liso e aqui ficou com as laranjas. E esse aqui vai ficar liso. Vai ficar assim. Agora, esse aqui, ó. Que tem o buraquinho pra cima. Eu vou colocar aqui, ó. Ó. Vou colocar aqui. Esse aqui também, que tem o buraquinho pra cima. Eu vou colocar aqui. Porque na hora de abrir, olha como é que eles vão ficar. Ó. Aqui o meio vai ficar com a laranja, as pontinhas. Peraí que esse aqui eu fiz errado. Ah, não. Tá certo. Ó. Aqui dentro vai ficar com as laranjinhas. Aqui. E aqui vai ficar o amarelinho. Tá vendo? Então, eu vou prender esse e esse. E já volto pra mostrar. Aí, turma, ó. Tá vendo como é que ficou? Aí. Agora, nós vamos, ó. Aqui é umzinho só. Dois, um, dois, um aqui agora, ó. Um aqui. Que é aquele que tem o rasguinho, ó. E assim, a gente vai fazendo sucessivamente até chegar lá embaixo. O tamanho que você quer. Ó. Um lado você vai prender aqui. E o outro lado você vai prender aqui. Ó. Tá vendo? Aí. Ó. Prendeu aqui, prendeu aqui. Aí, você vai vir com dois desses. E prender um aqui e outro aqui. Bota um no meio. Ó. Prendeu aqui e aqui. Bota um no meio. Aí, faz de novo. Bota um aqui, um aqui e bota um no meio. E assim sucessivamente, gente. Mas o passo a passo é esse. Tá vendo? Vou fazer o comprimento dele e já mostro vocês como é que ficou, tá? Ó. Um virado pra gente. Bonitão. Um liso. Aí, aqui vai liso até lá embaixo. Quando terminar aqui, nós vamos terminar com um desse aqui. Tá? Vamos lá. E assim, você vai juntando um lado com o outro. Não tem nada mais do que isso. Depois que tiver tudo montado, aí eu vou passar... Isso aqui e passar uma costura aqui em cima. Mas vamos lá. Passo a passo. Segura aí. Vou aumentar um pouco mais ele. Bem, turma. Ó. Terminei aqui. Os gominhos estão assim, né? O que você vai fazer? Ó. Borrifa a água. Tá? E o que tiver meio tortinho, porque às vezes fica, né? Vocês vão acertando. Ó. Aqui, ó. Ferrinho bem quente. No algodão. Ferro no algodão, tá? Ó. Aí, ó. E vai abrindo as pétalas. Aí. Depois que você fizer isso tudo em todo ele, você vai passar uma costura aqui, ó. Você pode passar uma costura se sua máquina tiver um ponto caseado, um ponto de bordado. Ou até mesmo, se não tem, passa o pontinho reto bem aqui na beirinha. Simplesmente pra fixar aqui, ó. Tá bom? Vou fazer isso e depois mostro pra vocês como é que ficou terminado. Segura aí. Terminei, terminei, terminei. Ó, gente. Dá um trabalhozinho, entendeu? Poxa, mas fica uma gracinha, é. O meu pulou demais, ó. É. Esse aqui, ó. Não pulou. Lembra que eu falei pra vocês que não pulou? Opa. Aqui, ó. Não pulou. Ficou uma coisa sóbria, calma, light. Pois é. O meu fez assim, ó. Saiu pulando tudo. É. Quer ver como é que ficou? Quer. Mas antes disso, entra aqui no meu canal, se inscreva, compartilhe. Toque o meu sininho para ativar as notificações. Peraí. Ó. Toque o meu sininho e você vai ficar sabendo tudo que eu posto toda semana. É. Então não deixe de dar seu like se você gostou também. Se você não gostou... Aí, gente. Se não gostou, dá like também, pô. Dá dislike não, hein? Pô, sacanagem, cara. Pô, gostou só um pouquinho? Só um pouquinho assim? Dá like. Só dá dislike se você odiou. Não tem nada que você pudesse aproveitar. Aí você pode dar dislike que eu deixo. Tá bom? Então vamos ao que interessa? Vamos? Ó. Vou puxar assim, ó. Olha. Olha como é que pulou. Olha como é que pulou. Olha como é que pulou. Gente, tá pulando até agora. Olha. 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 Nossa, mãe do céu. Ficou um escândalo. Não ficou? Ficou, né? Pois bem, gente. Ó. Aqui nos gominhos eu botei um pontozinho. Não sei se vai dar para vocês verem, ó. Um pontozinho de enfeite em vez de botar um ponto reto. Por quê? A máquina deu um pane no ponto reto. Aí, como nós somos brasileiros, do jeitinho brasileiro, a gente foi lá e improvisou o babado. É, improvisei. Minha máquina não tem muitos pontos, não, mas o que tem deu para eu agitar o babado. Atrás ficou assim, olha. Olha só. Você pode usar até dupla face. Fica bonito? De um lado e do outro. Olha só que espetáculo. Olha. Diz que não ficou bonito. Pulou muito. Eu sei que pulou muito. Pulou. Está pulando até agora. É. Parece um aquário de peixe fazendo... É. Pois é. Mas olha. Aqui. Um espetáculo. Não sei como é um espetáculo. Ó. Bem de longe aqui para vocês verem o tamanho que ficou. Ficou com mais... Bem mais de um metro. Né? Então é isso aí, turma. Por hoje é só. Querem alguma coisa? Postem aí embaixo. Tá bom? Eu vou deixar aí embaixo também... É... O passo... O passo a passo não. O... A página, né? O do meu vídeo. Que é dessezinho aqui do limão. Para quem quiser acessar. Apesar de ter aqui nos cards. Normalmente aqui no final. Mas eu vou deixar aí embaixo também. Para quem quiser acessar. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um beijo lindo no coração de todos vocês. Fui!